E aí meu povo, mais um vídeo no canal Essa máquina de um cliente, ele trouxe pra mim consertar uma esmerilhadeira da Bosch De 4 polegadas Ele disse que ela parou de vez, eu abri ela aqui Consegui ver aqui o defeito galerinha Tava quebrado esse encaixezinho Da bobina Esse é o defeito da máquina galerinha, vou Soldar aqui, vou montar aí pra vocês verem Ela funcionando Tá toda desmontada Aqui é o induzido Vou começar aí a montagem aí pra vocês verem galerinha É isso aí meu povo Como eu mostrei que a bobina tinha quebrado esse fio Botei outro pedaço Vou dar uma solda pra ficar melhor Dá uma solda aqui Pra ficar um negócio bem feito O ferro ainda tá frio galerinha, mas vai dar certo Ó Ficou ótimo Passar uma fitazinha isolante O certo é um macarrão galerinha Mas eu tô sem ele aqui Vou passar essa fita Botando ela bem arrochada Fica boa Puxa bastante E ela Arrochar bem Isso aí Vamos Pra montagem Soldei um fio maior Tem atorado o terminal Aí aqui eu vou soldar lá também Não é interruptor Vamos pra montagem galera Desculpa aí o barulho galerinha Porque eu não tô na minha oficina Aí passa muito carro aqui Moto Estou aqui na minha casa mesmo Por isso que tá esse barulho Pronto A bobina já tá montada Ó Tá no lugar Os fios tá todos fora Vou botar o interruptor agora Aí galerinha Já soldei o interruptor O cabozinho Já botei ele aqui no lugar E vamos já fechar galera Vamos colocar o induzido Induzido já no lugar galerinha Porta poeira Faltando a borrachazinha Do rolamento Se não tiver ela Vai ficar o rolamento folgado Galera Aí não Não dá Vamos fechar galerinha Essa parte aqui Tá os quatro parafusos Os parafusos São torque Não é fenda nem estrela É torque galerinha Ó São quatro parafusos São quatro parafusos Barulho aqui é grande Viu galera De carro passando Essa aí tá fechada Agora vamos botar Os porta escova Tem que botar uma escova nova galera Que essa aqui tava estragada Tá do cavão novo E vamos montar Tudo já fechadinho galerinha As escovas no lugar Os cavão Agora botar a tampa traseira Pra fechar Pra fechar Pra testar Pra ver se vai Funcionar Vamos lá Colocar a tampa Os parafusos Os dois São dois parafusos aqui atrás Vamos lá galerinha Vamos ver se resolveu o problema Tomara que tenha resolvido galerinha Vamos testar Aqui a pomada Tirar aqui a extensão Vamos lá galera Vamos lá galerinha Fazer nosso teste Ver se funcionou Vamos lá Eita Muito bom Funcionou normal galerinha Coisa boa Não precisou o cliente trocar a bobina Porque deu pra recuperar a bobina Porque tinha que trocar a bobina Eu consegui botar aquele pedacinho do cabo Deu tudo certo Funcionando normalmente É isso aí galerinha Você que gostou do vídeo Não esquece de estar deixando o joinha Pra fortalecer o canal E estou sempre postando o vídeo Aí no canal galerinha Vou deixar aqui Um vídeo de outra máquina Aqui que eu acabei de fazer Esse vídeo Vou deixar aí Na tela final Pra vocês E até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau